Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, peixes nunca força nada aí na sua energia. Nessa leitura veremos o que vem aí na sua direção pelos próximos dias, que é importante você saber. Convido você também a vir aprender a ler o tarot comigo no nosso curso de tarot, Caminhos da Consciência, e a cuidar peixes da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo todas as informações, tanto do e-book de banhos energéticos, quanto do curso aqui abaixo também na descrição dessa e de todas as leituras. Vamos lá, vou abrir a sua leitura com o Kier, tarot egípcio. Peixes, por favor, espiritualidade da luz. O que vem na direção desse pisciano, pelo qual irei me conectar com ele aqui hoje nessa leitura? O lavrador, a magnificência. Aqui já entregaram o primeiro recado, o amor e o desejo. Olha, a primeira coisa aqui que a espiritualidade já falou no meu ouvido, peixes, é o seguinte. Aqui você está nesse momento, ou irá fazer algum plantio na sua vida, algo novo que você está iniciando, ou simplesmente um plantio que você está fazendo, talvez não seja novo, mas você resolveu aí pegar aquela sementinha que estava guardada, arar o campo, preparar o campo e plantar essa semente aí nessa terra. E você terá ótimos resultados, é o que eu estou vendo aqui na sua leitura, em primeiro lugar. Por quê? A magnificência, peixes, ela vem trazendo a abundância. Ela traz até uma questão de luxo, ela traz uma questão de você aproveitar a prosperidade na sua vida, o lado bom da colheita que você vai ter. Então significa que assim, não pare, não desista. Você que está iniciando algo novo, seja o que for, você terá aqui ótimos resultados. E pelo que eu estou percebendo também na sua leitura, peixes, você sabe que assim, o que você deseja, você vai ter. Porque depois da magnificência na sua leitura, você tem o amor e o desejo. Essa carta, ela fala de materialização pela vontade do consulente. Então, Leonardo, eu quero X e eu estou iniciando esse algo novo na minha vida, porque de fato eu quero colher X. É X que você vai colher. Então aqui, não desista, não pare. E outra coisa também que eu tenho para dizer para você, peixes, a magnificência, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer algo que você até pode se surpreender. Porque essa carta, assim, também mais profundamente, ela fala que você consegue dividir o que você colheu com uma outra pessoa. Então assim, não é que o outro vai estar aproveitando de algo que você teve todo o trabalho de fazer. Mas aqui é você com seu bom grado e com sua boa vontade, dividindo o que de repente você colheu com uma outra pessoa. E aqui, não é dividindo peixes, no sentido de assim, ah, eu vou pegar aqui um fruto e vou dar inteiramente aquele fruto para aquela pessoa. Pode ser, pode. A árvore é sua, né? Vamos dizer assim. Mas aqui é você, assim, compartilhando com o outro coisas boas também que você vai viver. Então, ah, Leonardo, eu estou iniciando aqui um curso, uma faculdade. Nessa faculdade, eu adquiri um conhecimento. Depois eu vou abrir um canal, eu vou criar um blog, um site, uma rede social. Eu vou falar ali desse conhecimento. Então as outras pessoas que vão seguir você nessa rede social, elas vão também poder se beneficiar desse conhecimento que você adquiriu em algum momento aí, tá? E essa leitura, Peixes, quando a espiritualidade trouxe esse tipo de tema, ela falou de três meses. Então pode ser que daqui três meses, né, quando você jogar essa sementinha aí na terra fértil que você vai ter disponível na sua vida, você já tem nesse momento, você daqui três meses já vai perceber o quê? Que você já está tendo colheita. Mas, tá, me falaram aqui, mas não é a colheita cheia ainda, ok? Porque é o que eu falei pra você. Aqui você tende a se surpreender com o resultado de alguma questão. Se aqui, por exemplo, é um relacionamento, ah, Leonardo, eu resolvi aí apostar nessa pessoa, né, ó. Olha no fundo do seu deck, né? A afinidade. Eu resolvi apostar, Leonardo, nessa pessoa porque eu tenho afinidade com ela, eu senti uma conexão aí. Vamos ver onde isso vai dar. Mas eu vou sem expectativa, né? Eu vou lá, vou conversar com a pessoa, vou conhecer, vou sair. Eu vou me doar para essa pessoa aí conforme eu puder, dentro também do meu limite, dentro daquilo que eu acredito. Então, aqui você vendo o quê? Nossa, como que eu combinei com essa pessoa. Aí, daqui a um tempo, eu acho que eu vou casar com essa pessoa. Acho que eu vou namorar com essa pessoa. Porque, realmente, eu percebi que, assim, valeu muito a pena aquilo que eu apostei aqui. Então, você colhendo um resultado, né? Não se surpreenda, peixe, se as próximas leituras para você, até o final do ano de 2024, apareça alguma espécie de colheita, tá? Porque você já vai saber que era disso aqui que a gente estava falando. Se lá, né, quando acontecer, se aparecer que é algo que eu não posso garantir, não sou eu que determino o que vai ser dito na leitura, aparecer e eu lembrar, eu posso até lembrar você de ver aqui essa leitura novamente, tá? Então, assim, não pare, não desiste, não deixe de fazer o que você vai fazer ou o que você já está fazendo, ok? O que mais, por favor? Peixes. A Imperatriz, que também é uma carta que fala de prosperidade, abundância, né? Materialização daquilo que você foi almejado, da semente que foi plantada. A Imperatriz, inclusive, o que ela vai trazer? Ela traz o trigo, né? E o trigo, ele fala da prosperidade, mas o trigo, ele fala também da multiplicação, tá? Da multiplicação daquilo que foi colhido. É o que eu falei pra você. É a magnificência aqui. E tudo isso só é possível, Peixes, porque você está aqui lidando ou vai começar a lidar, iniciar algo, né, que a gente falou, que tem a ver com você. Então, aqui, não é algo que é forçado. Só que isso não significa que é algo fácil. Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir, porque eu não sei se eu falei, nem sei se foi na sua leitura que eu falei. Você descobrir o seu caminho de vida não é o mais difícil. O difícil é você se manter nele. Porque você percebe que é aquilo que você quer. Só que vai vir mil e uma coisas pra tirar você desse caminho. Pra falar que você está errado, né, que não tem nada a ver isso aí que você está fazendo, que não é lá que você vai conseguir a sua colheita. Claro, gente, você tem que saber se realmente é aquilo que a gente está fazendo que é o nosso caminho de vida. Hoje em dia tem ferramentas pra que a gente possa saber. Por isso que eu falei aqui que o mais difícil não é você saber, é você se manter naquele caminho. Só que aqui eu estou falando de algo que você iniciará, que você tem afinidade. Se é uma pessoa, essa pessoa tem um propósito na sua vida. E você tem um propósito na vida dela. Não é assim, ah, eu achei a pessoa linda e maravilhosa, eu vou lá ver se vai dar certo. Não, pode ser isso também. Mas aqui tem algo maior, que talvez agora você nem saiba. Porque essa carta também, ela vai trazer uma certa inocência. Uma inocência por quê? Porque é a essência, né? A essência que conecta você a outra essência. Ou a essa situação aqui. Então você se deixa levar por isso, né? Ah, e não é que você se deixa levar porque você é imaturo, ou você é inocente no sentido de, ah, eu vou ver o que tem lá, vou lá roubar aquela loja, né? Porque assim, eu sou inocente. Não. Aqui é coisa boa, né? E você sabe disso. E a ressurreição. Para alguns aí de vocês, peixes, pode ser que você está retomando alguma coisa, né? Energia aqui de Capricórnio em Marte. Um trabalho, um projeto, uma iniciativa que você já está procrastinando aí tem um tempo, que me fala de algo que você talvez pensou ou deveria ter iniciado lá em fevereiro, mas por algum motivo, ou simplesmente por procrastinação, ou, ah, Leonardo, achei que não era a hora, faltava algum recurso, ou eu não queria, não sentia essa afinidade toda, né? Que você está falando aí que agora realmente eu estou sentindo aqui na minha vida, eu não iniciei. Porque aqui está me falando do mês de fevereiro e março para alguns de vocês. Então você resolve iniciar agora, né? Independente aí do mês que você está vendo essa leitura. Ó, o mago, né? Confirmando aqui. Muito bom. Vamos ver o que mais aqui, peixes, para você com o Vintage Tarot. O que mais para peixes, por favor? O que é aqui o lavrador? As de paus. Algo novo se inicia na sua vida. Aqui existe, peixes, um grande potencial, mas existe também uma vitalidade, uma força sua muito grande para você dar continuidade nesse trabalho que você vai iniciar aí na sua vida, tá? Trabalho que eu falo não é trabalho somente braçal e nem trabalho somente de projeto. O as de paus, ele pode falar de uma mudança de vida. Leonardo, eu cansei de ser uma pessoa sedentária. Eu vou entrar na academia? Eu vou entrar, sei lá, num crossfit? Eu vou fazer um funcional da vida? Vou fazer uma caminhada, uma corrida? Eu cansei do tipo de vida aqui que eu estou levando. Então o que você está fazendo? Você está plantando uma nova semente aí para mudar o seu estilo de vida e a sua vida como um todo. Só que aqui, peixes, é aquela coisa que você se surpreende. Porque quando você inicia, você vê que você tem um gás, uma vitalidade tão grande para dar continuidade nesse projeto, nesse algo que você vai iniciar, que você se surpreende com você mesmo. E o as de paus para mim, assim como a maioria dos ases no tarot, vai falar o quê? De uma oportunidade que ela é trazida pela espiritualidade. Você vê que aqui a gente não tem uma figura humanizada. Nós temos uma mão que sai ali de algo etérico, que sai do meio de nuvens ou fumaça, independente do que seja isso aqui. E você repara o quê? Que o as de paus é maior do que o próprio cenário. Olha o tamanho desse bastão e olha o tamanho daquela montanha lá atrás. Significa que é algo grande na sua vida que vem pela mão da espiritualidade aí. Só que é você que começa, é você que inicia. Aqui eles estão querendo entregar algo para você. Por isso que eles falaram também, olha, isso aí para alguns já era para ter sido iniciado. O as de paus, peixes, ele pode até falar de uma iniciação espiritual, de um desenvolvimento espiritual, de um estudo que você vai acessar, que vai expandir a sua consciência aí de médio a longo prazo. E você, assim, muito animado com isso. O as de paus, ele pode ser resumido em excitação. Excitação no sentido de gás, de bem-estar, de vitalidade, de fazer alguma coisa acontecer na minha vida. Saúde, então, nem se fala. E olha só, dois de paus. Então, se por um lado você estava parado, como um dois de paus, pensando, analisando, aqui você já está agindo. Só que essa ação, peixes, ela é agora, tá? Porque a leitura é dentro do aspecto de o que vem para você pelos próximos dias, pelo que eu estou vendo é o resultado. Então, alguma coisa você tem que iniciar. Nada virá aqui se você não iniciar. Se você ficar parado, como esse dois de paus aqui, só planejando, 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 de novo, ó, fevereiro, dois de paus, mês de fevereiro aqui de 2024. Alguma coisa lá, você já começou a planejar, mas você não deu início nisso. Agora é a hora de você começar. Ah, Leonardo, não é fevereiro aqui, mas agora me veio essa ideia. É isso também. Porque aqui, essas informações específicas, elas não são para todo mundo da leitura, tá? É para confirmar algo para alguém. O que que é a magnificência aqui como colheita? A sua leitura, peixes, ela está toda encaixadinha. Oito de ouros. Oito de ouros é o resultado da dedicação que eu coloquei dentro de alguma situação. Se você está iniciando um trabalho aqui mesmo, né? Um trabalho no sentido de uma empresa, seu negócio próprio, comércio aí, seja o que for, isso vai crescer muito, tá? Muito, principalmente pelos próximos seis a oito meses aí. Mas é o que foi dito, daqui três meses, você já começa a ver o primeiro resultado. Leonardo, peguei um produto para vender. Estou vendendo, vendi um hoje, amanhã não vendi nenhum. No outro dia vendi três, no outro dia vendi dez. Aí daqui três meses você vê que você está assim, com um lucro, um valor, uma receita que você nem imaginava. Por quê? Competência. A competência que você tem para ter esse resultado, para ter essa colheita. E está vendo aqui, peixes, já vamos ver a que veio aqui para você. Está vendo aqui que essa figura está sozinha? Só que aqui, que foi o que eu perguntei, ela está acompanhada. Então é que se tem pessoas que você gostaria de compartilhar os seus resultados com elas, ou que elas pudessem se beneficiar daquilo que você vai colher, pode ser também, tá? Mas aqui quem está trabalhando é você. E se você de repente pensar, Leonardo, eu não quero compartilhar nada com ninguém. Assim será também, né? Porque quem fez o trabalho é você. Nove de espadas aqui. O que é o nove de espadas? Os enamorados. Aqui tem uma dúvida, né, peixes? Será que realmente vale a pena? Será que é para mim mesmo? Será que eu vou dar conta do recado? Será que é para mim iniciar essa faculdade, esse dinheiro? Esse dinheiro não. Será que é para mim investir esse dinheiro? Será que vai valer a pena? Aqui tem uma escolha que você tem que fazer. Só que essa escolha, ela preocupa você. Então, muito cuidado, porque o nove de espadas, ele também é uma carta que pode falar de auto-sabotagem. Por quê? Porque ele vai falar que eu estou me pré-ocupando de algo que ainda nem aconteceu. E outra coisa, tem uma probabilidade pequena de acontecer. Então, será que você não está se preocupando com algo que nem vai acontecer? É a pergunta, né, que a espiritualidade, ela está deixando aqui para você. E eu sinto que talvez esse seja o seu momento atual também. Eu tenho a semente lá guardadinha na gaveta. Mas será que é a hora de jogar essa semente na terra? Será que é a hora de plantar essa semente? Será que é a hora de ir lá e arar o campo para que ele possa receber essa semente? Eu vejo que é, pelo que a espiritualidade, ela está falando aqui. E aí, cuidado, peixes, com uma coisa aqui que é o quê? Não é para todo mundo que eu estou falando isso, mas se você se identifica, pode ser que seja para você. Porque essa espiritualidade, ela está trazendo, vai para alguém. É o que eu falei. Daqui a um tempo, não se surpreenda se aparecer para você uma leitura de você estar colhendo alguma coisa. Mas aí, aqui pode ter aquela pessoa que fala assim, Ah, eu vejo leitura de tarot tem 50 anos e nunca nada aconteceu para mim. Será que você não está vivendo isso aqui? Será que você não está se preocupando e deixando de fazer aqui a sua parte, que é plantar a semente que está lá dentro da gaveta? Então, quando vier a leitura da colheita, veja se você cumpriu essa leitura aqui. Veja se você cumpriu essa etapa da sua vida. Porque depois não adianta falar que você vê leitura de tarot há 100 anos e de alguma forma nada aconteceu para você. Porque não é sobre o que vai ou não vai acontecer. É sobre você fazer acontecer. Então, aqui quem ara o campo é você. Mas quem pode dar o campo é a espiritualidade. Então, aqui veja se não tem um caminho que está sendo dado a ti e você não está resistindo de colocar o pé nesse caminho. Porque eu já falei várias vezes, eu vou continuar repetindo, porque é assim que as coisas funcionam. Ou melhor, é assim que eu tenho presenciado em minha vida e na vida de muitas pessoas que eu atendo e que eu convivo até hoje. A espiritualidade, ela não vai empurrar você em caminho nenhum. Talvez seria até mais fácil, né? Se eles fossem lá e dassem aquele empurrão, assim, para a gente cair até naquele caminho e acordar e ver que realmente aquele caminho a gente precisava ali seguir, né? Mas não é isso o caso. Então, assim, veja aqui se você não está duvidando demais do seu próprio potencial, da própria capacidade aqui que você pode alcançar e do que você também pode alcançar dentro desse contexto aí na sua vida, tá? Ó, dez de espadas aqui. Então, é hora de você finalizar com essa preocupação. É aquela coisa, né, peixes, na sua leitura. O não você já tem. O vai dar errado você também já tem. Agora é hora de ir em busca do sim e do já deu certo, né? Olha aí, a estrela, caminhos abertos, renovação de fé, retomada, né, com a ressurreição aqui, retomada do seu caminho de fé, retomada da sua autoconfiança. Porque a estrela é o caminho, né? Olha só, como a gente fala, a espiritualidade, ela vai confirmando. A estrela, ela é o próprio caminho aberto. É um caminho estrelado pra você. Mas quem resolve botar o pé no caminho é você também, tá? Então, aqui veja como está a sua mentalidade em relação a isso. Será que você não está achando que o seu caminho está fechado? Que você foi vítima de magia, de macumbaria, de feitiçaria? Talvez você até tenha sido, mas é que ela não fechou o seu caminho, não, tá? A espiritualidade, ela está pedindo aí pra poder te avisar. Quatro de copas e o rei de paus. Olha só, né? Aqui está exemplificado, peixes, exatamente o que a espiritualidade, ela falou aqui de forma canalizada. O quatro de copas é um oferecimento, olha o aso de paus aqui. Ele é um oferecimento de algo pra você. Mas você está tão focado, às vezes, no que deu errado, ou se é ou não é pra acontecer, né? Como foi mostrado aqui, que você não está vendo. Está vendo que você não está olhando pra cá, você está olhando para as três copas que você já tem. Então, aqui, muito cuidado com perder oportunidades de iniciar algo novo. Pra mim, o quatro de copas também, né? Porque você vê ali uma mão saindo do etéreo, né? Também é um oferecimento aqui do espiritual. E assim, essa carta, esse arcano, ele fala que... Ele fala que... Essa oportunidade, ela está sendo dada a ti pra você sair de um estado de marasmo. Pra você sair de um estado de monotonia. Ah, minha vida está um saco. Minha vida está a mesma coisa. Nada vai pra frente. Nada evolui. Aquilo que eu falei, nada acontece pra mim há 100 anos, há 50 anos. Por quê? Será que não tem algo sendo oferecido a você e você não viu isso ainda? Ou você já viu, mas você está fingindo que não viu, né? Porque pode ter isso aí também. Vamos saber aqui, Peixes, qual é o conselho final pra você? E já veio, né? O oráculo aguarde uma informação importante. Que informação? O ágil pausa. A garantia, a certeza que é pra você iniciar esse trem aqui na sua vida. E a viajante. Mova-se em uma nova direção. Tudo está confirmado aqui na sua leitura, Peixes. Então assim, aqui eu não vejo que há motivos para dúvida. Tá? Pode ser que você precise rever essa leitura novamente para compreender melhor o que está sendo passado aqui pra você. Mas é que você terá na sua vida, na sua realidade aí, individual, a prova de que é hora de você seguir uma nova direção. Certo? Então é isso, Peixes, que eu tenho pra você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura.